Bom dia a todos, grande prazer em recebê-los, todas e todas, na nossa reunião de atualização em temas relevantes da prática clínica. Hoje a gente tem a honra de receber o doutor Leonardo Oliveira Mendonça, médico colaborador do Ambulatório de Doenças Autoimunes e Autoinflamatórias do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia, do HC FIMUSP. Também estamos aqui recebendo o nosso querido residente, doutor André Luiz Oliveira Freudripe, médico residente do Programa de Alergia e Imunologia. E hoje eles prepararam uma excelente apresentação para nós, para discutir lesões urticariformes com febre recorrente. Um desafio diagnóstico. De antemão, já agradeço muitíssimo toda a dedicação e o trabalho dos dois e da equipe da disciplina de imunologia no preparo dessa reunião. Muito obrigada. Eu vou apresentar hoje, orientado pelo doutor Leonardo Mendonça, o caso clínico na identificação MDFM, uma mulher, 34 anos, branca, cuja queixa principal se tratava de placas vermelhas na pele, com dores articulares e perda ao tití. A história clínica dessa paciente começou aos 4 anos de idade. 4 anos ela começou com lesão popular, lesões populares, eritematosas, pouco puriginosas, com ardor. A duração era de menos de 24 horas, não tinha lesões residuais, como gatilhos desencadeantes, ela apresentava infecções e frio. Aos 6 para os 7 anos de idade, iniciou um quadro de dor articular, edema e calor, caracterizando artrite, em joelhos, cotovelos, pés, com uma frequência aproximadamente a cada 4 meses. Essas queixas articulares normalmente vinham depois do surgimento das lesões cutâneas. Aos 10 anos de idade, o paciente iniciou um quadro de hiperemia ocular, associada à dor lá, foi avaliada pela oftalmologia e teve o diagnóstico de conjuntivite. Já aos 20 anos de idade, a paciente que tinha 34 quando chegou com a gente, iniciou um quadro de perda auditiva progressiva, com zumbido associado, onde foi avaliada pela otorrinolaringologia, foi dado o diagnóstico de surdez neurosensorial. Durante quase toda a história dela, foi avaliada nos exames de sangue, uma anemia de característica normo-normo, e, também durante toda a história, ela tinha episódios de febre recorrente. No exame físico dessa paciente, nós observávamos lesões difusas, semelhantes à urticária, que eram eritematosas, elas desapareciam a dígito pressão, não tinham lesões residuais, e eram pouco proliginosas, mas tinham ardor. Ela tinha também artrite, um edema em região de tendão, aqui leu à direita, e a hipoacusia bilateral no aparelho auditivo, na avaliação do aparelho auditivo. Assim, a gente passa para a primeira pergunta. Qual a principal etiologia a se considerar nessas lesões? Um urticária física, um urticária crônico-espontânea, um urticária autoimune e autoinflamatória, ou um urticária alérgica? O link para responder é esse, gg.gg.com.br, um imunologia, se vocês puderem acessar pelo celular de vocês e responderem. A gente teve 29 respostas, sendo a grande maioria respostas considerando urticária autoimune e autoinflamatória. Teve uma resposta considerando urticária alérgica. O doutor Leonardo vai falar sobre essas respostas na apresentação dele. Seguindo a apresentação, a história familiar dessa paciente tinha uma mãe falecida por complicações de uma insuficiência mitral reumática, o pai não tinha uma história relevante, os tios paternos eram saudáveis, e o filho, de um ano de idade, começou a apresentar lesões cutâneas semelhantes, com febre recorrente. Não tinha história de consanguinidade na família e, à ascendência, eles eram brasileiros. Aqui as lesões do filho, bem semelhantes da mãe, e a gente montou aqui o heredograma deles. Quando a gente vai pensar no sumário e nas hipóteses diagnósticas dessa paciente, a gente começa com o início na infância, ela começou com quatro anos de idade. O urticário é com um padrão inflamatório, onde ela tinha sintomas sistêmicos, com febre, um acometimento multissistêmico, uma surdez neurosensorial, uma história familiar positiva, com o filho sendo acometido, sendo como gatilhos, infecções e frios. Esse seria o sumário. Primeira hipótese de diagnóstico diferencial, a gente pensaria numa urticária física, associada ao frio, talvez. Quando a gente fala de urticária associada ao frio, a gente pensa em episódios desencadeados pelo frio, são lesões cutâneas em áreas expostas ao frio, não são associadas à febre ou outros marcadores de inflamação, e o teste do gelo, que é um teste bem simples, que a gente consegue fazer no consultório, ele normalmente é positivo. A história não é familiar, e no caso da nossa paciente, o teste do gelo foi negativo. Só para quem quiser entender, a gente coloca normalmente com um saco, um saquinho para não queimar a pele, e deixa cinco minutos na pele para ver se vai desenvolver a urticária. Então, nesse contexto, a gente excluiu a possibilidade de uma urticária associada ao frio. Passamos para outra hipótese. Muitas das vezes, nós temos manifestações de vasculite com a urticária. Então, poderia ser uma urticária a vasculite? E vamos para a segunda pergunta. Quando é necessário solicitar uma biópsia de pele em pacientes com urticária? Quando ela tem uma duração menor de 24 horas? Quando não há lesões residuais? Quando estão associadas à dor? Ou na ausência de sintomas sistêmicos? Para responder, podem acessar o link no gg.gg barra imunologia traço 2. Nós temos 18 respostas, na totalidade já respondendo quando estão associadas à dor. 21 respostas, 23. Uma delas veio quando não há lesões residuais. O doutor Leonardo vai mencionar as hipóteses diagnósticas. Então, nesse caso, nós pedimos uma biópsia para essa paciente. O histopatológico demonstrava na epiderme focos de degeneração vacuolar da camada basal com raros queratinócitos apoptóticos. Na derme, um edema superficial e discreto, um infiltrado linfosteocitário perivascular com alguns eusinófilos e neutrófilos, superficial e profundo, demonstrando assim uma característica de uma dermatose neutrofílica, importante para o nosso diagnóstico. Em ausência de vasculite e na imunofluorescência, IgM, IgG, IgA e C3 eram negativos. Excluímos, então, a hipótese de urticaria vasculite e partimos para a terceira hipótese. Síndromes autoinflamatórias. Esse é o tema da nossa aula. Nas síndromes autoinflamatórias, nós podemos utilizar, fazer uso do laboratório como um parâmetro para ser considerado. O laboratório, apesar de não ser rico, ele mostra um aumento dos parâmetros inflamatórios. Então, nessa paciente, quando ela estava em crise de urticária, de artrite, de febre, ela apresentava no laboratório dela uma anemia discreta, uma leucocitose às custas de neutrofilia, a função renal e a função hepática sempre mantidas normais, um VHS bem elevado, acima de 100, um PCR também bastante elevado, o FAN dela era positivo no padrão nuclear pontilhado fino denso, vai ser explicado também, e complemento, imunoglobulinas eram normais. Fora de crise, apesar de ainda manter discreta elevação dos parâmetros inflamatórios, ela tinha 34 anos, então 38 para o VHS ainda era um pouco mais elevado, e o PCR também um pouco mais elevado, ela não tinha mais essa leucocitose importante às custas de neutrofilia e os outros parâmetros mantinham-se normais. Com isso, nós chegamos à pergunta número 3. Qual o provável padrão de herança genética pensando em uma doença genética dessa paciente? Ligado ao X? Ligado ao Y? Autossômico dominante? Ou autossômico recessivo? Para responder, é só acessar o link gg.gg barra imunologia traço 3. Temos 19 respostas, 20 respostas, esse ficou um pouco mais pedido. Ligado ao X, foram 7 respostas. Autossômico recessivo? 9. E autossômico dominante? 11. O exame genético é importante nessa paciente, é o próximo passo quando a gente pensa em uma síndrome autoinflamatória. A gente solicitou um painel genético para síndromes autoinflamatórias, que veio com uma mutação no gene NLRP3. O Dr. Leonardo vai falar sobre isso. Essa mutação estava em heterosigose, mas uma herança autossômica dominante patogênica, característica patogênica. E assim, com esse exame, a gente pôde dar o diagnóstico de uma síndrome autoinflamatória associada à criopirina, CAPS. A CAPS, como a gente vai falar, é uma doença espectral, tem três espectros, sendo o mais leve, o F-CAS, o intermediário, o Muclewell's, e o mais grave, o NOMID, que é de início neonatal. No caso da nossa paciente, vai ser falado, ela tinha uma característica que transformava ela em Muclewell's, que é a surdez neurosensorial. E, a partir do Muclewell's, a partir do espectro Muclewell's, é necessário fazer uma avaliação de complicações, pensando em inflamações crônicas, nesse paciente. A pesquisa de complicações é através da pesquisa da proteína amiloide, pensando numa amiloidose AA, secundária a um período inflamatório crônico. A pesquisa da substância amiloide é feita na biópsia em gordura periomilical. No caso da paciente, a gente fez a coloração vermelha do Congo com microscopia com luz polarizada, e veio negativa. Ou seja, apesar de quase 30 anos de doença, com inflamações e desinflamações, ela não tinha desenvolvido a amiloidose AA. É isso. Obrigado. Bom dia para todos e todas. É muito bom acordar bem de madrugada para poder falar de um tema extremamente complexo, mas que eu adoro, que eu trabalho, que são as síndromes autoinflamatórias, que hoje a gente está traduzindo num título um pouco mais de abordagem prática, que são as febres, as lesões de ocariformes com febres recorrentes. É um desafio diagnóstico. Eu sou Leonardo Mendonça, eu sou médico imunologista e alergista e faço parte do ambulatório de autoinflamatórias. A primeira coisa que a gente, como clínico, tem que começar a entender a partir de agora, é que o conceito autoinflamação não é a mesma coisa de autoimunidade. A autoinflamação é um conceito mais recente, introduzido na literatura médica, a partir dos anos 90, e ele é o extremo oposto de autoimunidade. O conceito de autoinflamação permitiu caracterizar um grupo novo de doenças, que são as desordens autoinflamatórias, que pertencem aos erros inatos da imunidade. Ou seja, um grupo do espectro dos erros inatos da imunidade, que são classificados todos os anos pela Sociedade Internal de Imunologia. E aqui a gente pode ver na tabela 7, que dos 500 genes associados aos erros inatos da imunidade, 56, ou seja, uma parcela até considerável, 10% praticamente, dos erros inatos da imunidade, hoje são doenças autoinflamatórias, cujos genes puderam ser identificados. E o mais interessante é que nos últimos 3 anos, a gente teve um aumento de praticamente 33% no número de genes associados às doenças autoinflamatórias, e isso vai tender a aumentar ainda mais nos próximos anos, porque tudo aquilo que a gente tinha um epônimo ou aquelas síndromes que a gente não sabia o que era, que a gente chamava de alguma coisa indefinida, ou a gente não tinha como caracterizar do ponto de vista clínico, porque a gente não enxergava nenhum marcador, como o André mostrou, quando a gente não enxergava várias, não tinha como acessar o diagnóstico, na verdade, porque a gente não sabia a origem ideal, a gente provavelmente vai começar a dissecar tudo isso, encaixar nesses grupinhos dos erros inatos da imunidade, principalmente as doenças autoinflamatórias. E se eu falo para vocês que autoinflamação não é autoimunidade, então como é que a gente separa? A autoimunidade é um conceito que se refere a defeitos no linfócito T regulador ou B regulador, ou seja, eu falo de alterações do compartimento adaptativo, da imunidade adaptativa. Já se eu falo de autoinflamação, eu estou falando de desordens ou distúrbios na imunidade inata, nos neutrófilos, ou seja, células da imunidade inata. O conceito de autoimunidade, ele acontece porque esses linfócitos T autorreatores são capazes de formar autoantígenos que têm capacidade de lesão tecidual autorreativa, ou seja, ele identifica uma proteína dentro de determinado tecido e ele é capaz de determinar a lesão tecidual naquele tecido. Já na autoinflamação, que é o extremo oposto, eu estou falando da ausência desses autoanticorpos. Eu estou falando de uma célula que se autoreage devido a mutações genéticas em compartimentos inatos e essa autoreação celular leva à liberação de determinadas citocinas e é essa citocina que vai causar a lesão inflamatória, ou seja, eu estou falando de citocinofatias. Então, como um lembrete ou como mensagens que a gente tem que gravar ou tem que levar daqui hoje de diferenciação entre autoimunidade e autoinflamação é que a autoinflamação é um espectro dos erros na sua imunidade, a gente tem que enxergar isso quando a gente está vendo pacientes com prováveis heranças genéticas ou com prováveis doenças multissistêmicas. Autoimunidade e autoinflamação são conceitos imunológicos extremamente opostos, eu estou falando de dois polos de inflamação, e a autoinflamação ela se refere a desordens ou fenômenos na imunidade inata sem a participação de linfócitos TOB autoreatores e sem a presença de autoantígenos e que são causadas por mutações específicas que não estão localizadas na região HLA de genes da imunidade inata como a André mostrou o NLRP3. Então, na primeira pergunta, quando a gente volta para aquele quadro clínico de uma pessoa que tem lesões urticariformes com febre recorrente associada à doença multissistêmica, ou seja, acometimento ocular com conjuntivite, acometimento neurológico, otológico com surdez neurosensorial, acometimento músculo-esquelético com presença de artrite, acometimento cutâneo com presença de lesões de cariformes, com presença de autoinflamação, de inflamação, ou seja, com a presença de marcadores inflamatórios persistentemente elevados e cuja identificação de autoanticorpos como a André mostrou o FAN positivo não tem relevância clínica porque a gente não consegue determinar uma associação clínica entre o FAN e a doença que a gente está observando nem na biófise de pele a gente observa o depósito de marcadores da imunidade adaptativa de GG, GA, IgM ou C3 como a André falou. Então toda vez que eu encontrar qualquer paciente com essas características sindrômicas ou seja, multissistêmicos com a presença de inflamação e sem a presença de auto-reatividade do que a gente consegue analisar do ponto de vista clínico a minha principal hipótese deve ser de uma doença ou de uma síndrome auto-inflamatória ou imunodesregulação como a gente preferir chamar. Então que bom que todo mundo já consegue pelo menos reconhecer este conceito dentro desse grupo de pacientes. Mas se a gente está falando que não é um linfócito que causa a auto-inflamação então quem que é o agente como que a gente quem que é o protagonista da inflamação nesses pacientes. Então a imunidade inata ela é ativada ela começa a reação inflamatória através do estímulo de dois tipos de padrões diferentes a imunológicos que se chamam pumps e dumps. Então são padrões moleculares associados a patógenos ou seja, são resquícios ou são padrões dentro dos patógenos cujas células reconhecem através dos Paul-like receptors ou padrões associados a perigos por exemplo restos de DNA restos de RNA ou até mesmo cristais de ácido úrico cristais se formam no espaço intersticial extracelular isso estimula as células da imunidade inata e em indivíduos cuja com mutações genéticas nesses compartimentos ou seja o reconhecimento acaba sendo de forma ou exagerada ou o reconhecimento acaba sendo de forma de um looping que não consegue se controlar por causa do estímulo contínuo isso vai levar a secreção de citocinas que é dependente de cada compartimento então um dos compartimentos mais estudados por exemplo são os proteossomas que são capazes de liberar o interfron tipo 1 os inflamossomas que são inúmeros mas que todos eles cursam com a secreção de citocinas tipo IDL1 IL-18 ou IL-36 e agora mais recentemente as diversas proteínas associadas ao citoesqueleto celular que cada via vai ou cada proteína vai levar a secreção de uma citocina inflamatória ou seja são complexos extremamente potentes de inflamação que estão localizados em todas as células do corpo porque a imunidade inata está presente em praticamente toda a primeira linha de defesa do corpo humano e aí a gente fica se perguntando será que isso foi inventado recentemente porque ninguém nunca soube disso então então não as doenças autoinflamatórias elas são doenças já descritas na bíblia então tem descrições bíblicas já de pacientes de muitos anos atrás obviamente milhões de anos atrás com sintomas sugestivos de doenças autoinflamatórias devido aos cruzamentos interraciais e intrafamiliares que aconteciam no Oriente Médio e com o decorrer dos anos como esses pacientes começaram a migrar por toda a região do Mediterrâneo por isso que é bem mais comum na região do Mediterrâneo ou devido ao encontro dessas pacientes com mutações com outros pacientes com mutações em outras regiões europeias e agora no Brasil também agora não sempre no Brasil mas agora a gente está começando a identificar isso também no Brasil essa doença ganhou difusão mundial o problema é que a primeira descrição a primeira caracterização médica de uma doença autoinflamatória é de 1945 ou seja ainda recente que foi quando houve a suspeição de que aquelas pessoas que tinham febres recorrentes familiares pudesse ser uma coisa chamada de febre familiar do Mediterrâneo porque era mais comum na região do Mediterrâneo mas somente em 1999 o grupo francês e o grupo americano conseguiu ao mesmo tempo ver que duas condições que eram muito parecidas na região Mediterrânea por febres recorrentes possuíam bases genéticas diferentes por causa de mutação do gene MFV e por causa de mutações do gene TNFRSF1A e isso conseguiu dissecar duas condições e começou a introduzir esse conceito e vi que inúmeras outras situações também estavam presentes nesse sentido e hoje a gente tem pelo menos 56 mais 76 doenças bem definidas com características autoinflamatórias sendo uma delas presente somente no Brasil que é a descrição do nosso grupo aqui do hospital hoje eu vou focar um pouquinho falar das inflamossomopatias que são as desordens que acontecem por mutações genéticas nos inflamossomas então o inflamossoma é um complexo tripartite ou seja são três pedacinhos bem bonitinhos mas que se organizam em forma dessa florzinha que também é bem bonitinho e esta região central existem 22 proteínas que podem se modificar então existem pelo menos 22 tipos de inflamossomas no corpo humano 22 tipos de inflamossomas no sistema humano e cada inflamossoma ele tem uma peculiaridade que é de reagir ou de ser sensível a um dump ou um pump específico que vai formar as síndromes que a gente conhece de hoje em dia os inflamossomas eles tem uma expressão tessidual muito mais frequente na pele no trato gastrointestinal e no sistema hematopoético nos leucócitos por isso é o que a gente enxerga do ponto de vista clínico quando estes inflamossomas estão mutados as dermatoses neutrofílicas em vários graus de lesões cutâneas pode ser dermatose neutrofílica postulosa pode ser uma lesão erisipela like ou pode ser uma lesão urticariforme como o André acabou de mostrar no intestino no trato gastrointestinal eles tem muita expressão no aumento no peritônio por isso que esses pacientes são comuns fazerem dor abdominal recorrente com peritonite às vezes podem fazer também acite e também doença inflamatória intestinal uma colite devido à presença de infiltrado neutrofílico ou seja células da imunidade nata muito específico no trato gastrointestinal e também tem muita expressão ou muita atividade no sistema amatopoético causando aumento de provas inflamatórias como o André mostrou ou seja inflamação sistêmica essa leucocitose com neutrofilia também é um achado bem comum e é uma característica da ativação dos inflamossomas e determinados inflamossomas também tem a capacidade de levar a síndrome de ativação macrofágica ou seja os inflamossomas são extremamente potentes e tem capacidades multissistêmicas de gerar de doenças e falando mais especificamente do diagnóstico que o André mostrou que é uma das inflamossomopatias por mutações genéticas em um inflamossoma específico que é o NLRP3 são as síndromes associadas à criopirina a criopirina é a proteína formada devido à mutação devido ao gene NLRP3 ou a inflamossoma NLRP3 e que ela é um sensor específico de variação de temperatura ou seja a variação a formação de ATP devido à variação de temperatura ela é um sensor específico para isso e também é um sensor específico de camadas lipopolisacárides e por isso que o que a gente mais encontra nesses pacientes são sintomas desencadeados pela variação de temperatura principalmente pelo frio a formação de ATP pela tentativa de controlar a temperatura corporal é um gatilho desencadeante de crise desencadeante de inflamação sistêmica e esse gatilho de exposição ao frio como o André também falou vai levar a características clínicas muito específicas e são comuns a esses pacientes e é a febre racha similar a uma urticária ou seja não é uma urticária é simplesmente uma lesão urticária laica ou uma lesão semelhante à urticária todos eles falam que tem sintomas desencadeados pelo frio isso é comum a quase todas as inflamossomopatias porque é uma característica de quase todos os inflamossomas da proteção do controle da regulação da temperatura corporal e aumento de prova inflamatória a síndrome autoinflamatória familiar que é a FICAZ do inglês FICAZ esse nome ficou é um espectro leve porque a quantidade da proteína mutada é pequena então esses pacientes vão ter sintomas bem mais leves na exposição ao frio quando existe uma maior gravidade ou seja do tamanho da proteína destruída isso vai ter acometimento do sistema nervoso central com meningites com surdez neurosensorial pode levar também a papiledema e geralmente eles têm muito mais sintoma articular com artritis também mas sempre também com febre recorrente descalada pelo frio e lesões de cuticariformes e por último o espectro mais grave que é a síndrome nomide que é uma doença de início neonatal ou seja é muito incomum a gente encontrar esse diagnóstico na clínica médica porque ele é difícil de passar desapercebido da pediatria mas ele tem muita maior gravidade por causa da perda proteica e eles vão ter frequentemente mais intenso manifestações do sistema nervoso central principalmente e super crescimento ósseo com o super crescimento da fronte eles ficam com a fronte muito maior meningites crônicas e tem super crescimento das epífises ósseas então é muito frequente a gente observar isso mas o que o clínico precisa saber lá no ambulatório do dia a dia ou no consultório do dia a dia para poder reconhecer o que é uma provável doença autoinflamatória então o sintoma mais comum é febre recorrente a febre recorrente é a característica clínica mais comum de todos esses pacientes é praticamente improvável que um paciente sem febre recorrente tenha uma doença autoinflamatória mas aí como que eu vou conseguir do ponto de vista clínico separar uma doença autoinflamatória da outra então até mais ou menos uns sete anos atrás a gente tinha apenas 14 genes associados às doenças autoinflamatórias e esses aqui são os dados das febres periódicas mais clássicas do nosso ambulatório e apesar da gente ver a gente tem um atraso global muito grande no Brasil então é muito provável que alguns de nós aqui vai encontrar esses pacientes no ambulatório porque são pacientes que passaram desapercebidos o diagnóstico da pediatria que estão perdidos na clínica médica ou que vão chegar para a gente com sinais de complicação da doença como o André falou também é muito difícil do ponto de vista clínico a gente separar um paciente do outro porque todos eles se apresentam com características clínicas muito semelhantes e mesmo assim a experiência do nosso serviço já dos últimos sete anos é que apesar da gente tentar 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 separar clinicamente esses pacientes a grande maioria a gente ainda fica com diagnósticos indefinidos na tentativa também de ajudar caracterizar melhor qual doença do ponto de vista etiológico a gente vai partir lançar a mão de análises laboratoriais e do que a gente tem disponível no laboratório rotineiro a gente não consegue ter nenhum biomarcador que possa ser que é possível auxiliar no diagnóstico etiológico o laboratório das doenças autoinflamatórias ele simplesmente afirma que aquela doença tem inflamação sistêmica ele às vezes afirma que não existe infecção ele existe que essa inflamação ela é crônica e persistente às vezes aguda recorrente mas ele não consegue ele não consegue auxiliar em nenhum diagnóstico etiológico ele auxilia na presença de inflamação ou não mas ele não consegue afirmar nenhum outro diagnóstico etiológico é lembrar sempre que é possível principalmente quem faz pronto-socorro que vê esses pacientes toda hora é comum ver o achado de leucocitose com neutrofilia isso não é infecção isso na verdade é um quadro de inflamação não é comum a gente encontrar linfocitose com linfopenia não é uma obrigação mas geralmente quando a gente vê isso a gente suspeita que existe algum quadro infeccioso viral e lembrar sempre que o diagnóstico ele não confirma nenhuma etiologia de doença autoinflamatória mas ele confirma de que provavelmente aquele paciente tem uma doença autoinflamatória e por isso que a gente sempre fica caçando pistas de onde o que está acontecendo e como a pele é um órgão que se manifesta muito na doença autoinflamatória a gente frequentemente lança mão da biópsia de tecido seja ela de pele ou de trato gastrointestinal para auxiliar no diagnóstico e aí já está com a resposta aqui então nesses pacientes principalmente quando existe a presença de urticária quando que a gente deve indicar biópsia de urticária uma lesão urticária ou que se assemelha à urticária ela não pode durar mais de 24 horas ela não pode deixar lesões residuais ela geralmente não tem dor e ela não tem sintomas sistêmicos como com inflamação ou com outras características então quando a gente encontra qualquer uma dessas características e aqui a resposta correta é quando essas lesões estão associadas a dor a gente deve lançar mão de biópsia de tecido porque isso é de grande auxílio para a gente até mesmo para quem estiver investigando porque o achado de uma dermatose neutrofílica ou por exemplo de uma colite neutrofílica ou qualquer outra biópsia de tecido que tem um infiltrado de células que são da imunidade inata ou seja a riqueza daquilo é uma imunidade inata é uma pista muito grande de que realmente eu estou diante de uma doença rara uma provável doença autoinflamatória e aí que a gente vai cair no ponto mais crítico digamos assim das doenças raras associadas à imunidade os erros na imunidade porque genética é fundamental e aqui a gente tem que pensar no desenvolvimento de novas habilidades porque é uma coisa que não fez parte da nossa formação como médico não faz parte do nosso dia a dia então a gente tem que começar a pensar em alguns pacientes que a gente está atendendo hoje em dia se não tem ou não uma característica genética principalmente monogênica e aí a terceira pergunta que o André lançou qual o provável de padrão de herança genética e por que isso é importante porque isso aqui deve fazer parte da nossa semiologia na anamnese a gente tem que tentar ao longo da conversa com o paciente já tentar reconstruir esse heredograma que é o que o André fez porque isso aqui é de extrema valia para nós para poder auxiliar dar um diagnóstico pelo menos provável ou que vá auxiliar no sequenciamento genético porque vários genes têm heranças genéticas diferentes e a gente consegue dizer qual gene está mais provavelmente associado devido um dos passos ao areedograma então aqui como a gente tem um paciente do sexo masculino e um paciente do sexo feminino cometido na mesma família é improvável que seja ligado ao X ou ligado ao Y porque mudou o padrão genérico o padrão de gênero não tem como ter uma herança autossômica recessiva porque tem um padrão bem clássico de padrão azão azinho aqui se lembrar das heranças medelianas então a resposta é uma provável herança autossômica dominante isso é extremamente importante porque se a gente volta naqueles 76 pacientes quando a gente fala tem herança autossômica dominante a gente chega em 3 doenças isso facilita tanto o nosso diagnóstico provável quanto também o diagnóstico genético opa eu estou voltando eu vejo passando e aí a gente também tem que lembrar que existem inúmeras coisas que a gente tem que começar a aprender também são as várias tecnologias disponíveis de sequenciamento genético para doenças de provável de medeliana e aqui eu trouxe um slide super bonitinho cedido pela minha professora italiana cuja comparação para a gente poder começar a entender é que se eu quero ela compara com uma laranja então se a gente quer entender só um pedacinho que é só um gominho da laranja é o que o André mostrou que é o sequenciamento por painel ou seja eu quero ver somente um gominho somente um pedacinho um grupinho de genes quando eu quero ver a laranja inteira eu quero entender se aquela laranja inteira eu junto vários gominhos eu estou falando do sequenciamento genético de todo o exoma que são aproximadamente 25 mil genes mais 2% de toda a parte funcional do DNA humano e já quando eu quero ver todo o pé da laranja a laranjeira ver todas as laranjas eu estou falando do sequenciamento de todo o genoma isso é muito interessante porque alguns residentes que passam com a gente já viram os resultados do sequenciamento do projeto de genomas raros então a gente vê na nossa rotina lá agora o sequenciamento de genoma mas são pelo menos três tipos de tecnologias que a gente tem que ter em mente que existem para poder a gente solicitar o sequenciamento genético e nas doenças autoinflamatórias a caracterização clínica é extremamente importante para a gente guiar qual daqueles pedacinhos da laranja que eu vou querer enxergar então a gente tem uma experiência muito de alguns anos já com o uso de vários tipos de sequenciamento porque isso tem um custo obviamente muito alto não está disponível rotineiramente e a gente tem que indicar o sequenciamento que seja mais assertivo possível para poder evitar tanto gasto desnecessário quanto também ansiedade por parte da família ou misdiagnoses diagnósticos errados porque você indicou na verdade um sequenciamento errado então a gente separando as doenças com hiperinflamação em doenças autoinflamatórias doenças imunodisregulatórias por perfis clínicos a gente já sabe hoje em dia que se eu estou diante de um paciente com febre periódica clássica um painel ou seja só olhar um pedacinho daquela laranja ele é resolutivo agora se eu tenho fenótipos muito mais complexos ou seja aquela febre recorrente com envolvimento hematopoético muito mais agressivo com simitivação macrofágica plaquetopenia coisas que não são usuais nas febres recorrentes ou envolvimento imunológico que a gente chamava antigamente de imunodeficiência ou a presença de autoimunidade que seja autoanticorps mesmo igual o André também mostrou isso indica que provavelmente um painel não vai ser resolutivo a gente vai ter que lançar a mão de um sequenciamento mais amplo que é o exoma e o genoma ou o genoma que a gente ainda não tem tanta resposta do ponto de vista clínico se ele é mais benéfico ou não do que o painel genético e só para poder mostrar um pouquinho também que existem outras formas de tecnologias laboratoriais que a gente desenvolve no laboratório do laboratório da disciplina que também tentam auxiliar nós do ponto de vista clínico qual diagnóstico etiológico mais provável que são análises funcionais ou seja como a gente se a gente voltar a gente está tentando desenvolver um FAN para poder tentar triar essas doenças de uma forma geral então a gente já tem disponível análises in vitro do inflamossomo NLRP3 análises in vitro do inflamossomo NLRC4 análises in vitro do gene MFV da proteína pirina para poder tentar aproximar em pacientes com doenças provável doença com febre familiar no Mediterrâneo ou a gente consegue fazer assinaturas de genes estimulados pelo estérforo tipo 1 para poder fazer um diagnóstico de uma provável interferonopatia que é o que eu falei lá no começo e esse conceito de alta inflamação ele foi muito mais importante ele vai além da importância semântica ou seja ele vai além do conceito em si que permitiu essa classificação de doenças autoinflamatórias porque ele permite a gente racionalizar o tratamento de doenças inflamatórias antigamente a gente tratava essas doenças pensando somente em drogas que fossem bloquear a atividade linfocítica e aqui como eu falei no começo são doenças de desordens neutrofílicas então a gente vai usar drogas que vai tentar bloquear a atividade neutrofílica e a que tem mais disponível que tem uma resolutividade em quase 80% dos pacientes é a colchicina que é uma droga extremamente barata facilmente encontrada em qualquer lugar ela inibe a migração ou atividade neutrofílica e ela tem um excelente resultado em quase todas as doenças autoinflamatórias e também foi a partir deste conceito que os monoclonais começaram a ganhar uma forma muito mais importante uma forma muito mais veloz de crescimento porque a partir da citocinopatia a gente também começou a entender o bloqueio de determinadas citocinas para o tratamento das doenças autoinflamatórias e aqui eu trouxe dois exemplos que são os inibidores da interleucina 1 que é o ananquira o canaquinumabe e o rilonacept ou os inibidores do interferon tipo 1 que são os inibidores já no jacquinase que é o baracitinib o tofacitinib e o rulocitinib então eu trouxe alguns exemplos de drogas que a gente pode usar nos pacientes com doenças autoinflamatórias que serão resistentes ou ao corticoide ou à colchicina mas lembrar que a gente já aprendeu bem importante mesmo com os outros erros na inseminidade e na ausência desses medicamentos ou na resistência ou refratariedade a esses medicamentos o transplante de células hematopoéticas ainda é uma realidade e ele deve ser considerado encorajado em quase todos os pacientes porque ele tem ele é a única forma curativa de todas essas doenças e obviamente ele tem um impacto muito grande quando ele é indicado de forma precoce e forma correta então para finalizar só isso mesmo para finalizar eu queria deixar algumas mensagens que eu acho que é é um conceito novo difícil eu tentei fazer da forma mais prática esse simples possível tudo sobre doenças autoinflamatórias mas a principal mensagem é que doença autoinflamatória autoinflamação não é autoimunidade eu acho que se a gente lembrar disso já é a grande mensagem para poder a gente a partir de hoje do dia a dia começar a segregar o joio do trigo dos pacientes que a gente está observando lembrar que tantos esses fenômenos de autoinflamação e autoimunidade de mesma autoimunidade também fazem parte do erro na autoimunidade então a gente pode sim estar diante doenças raras genéticas diante de qualquer um desses dois fenômenos a febre recorrente e não a febre persistente a gente deve obrigatoriamente pensar em doença autoinflamatória ou fenômenos de autoinflamação e lembrar que o diagnóstico definitivo ele é genético eu não tenho como fazer um diagnóstico definitivo do ponto de vista clínico e lembrar que a gente tem que ter muita cautela na indicação tanto da metodologia quanto na interpretação de resultados genéticos para a gente não fazer nenhum diagnóstico errado tanto do ponto de vista de que é negativo tanto do ponto de vista que é negativo também e aí para isso a gente se dispõe para trocar figurinha para poder discutir para poder falar qualquer coisa sobre esses sequenciamentos que a gente tem um pouquinho mais de experiência do que algumas pessoas então eu queria agradecer imensamente todo mundo que ajuda o professor Calil que é o nosso professor titular a doutora Mirtz que é a coordenadora do ambulatório de autoimunidade e autoinflamatórios doutor Luiz que eu acho que deve estar aqui hoje André os nossos residentes na personalificação dos residentes Alex e a Jaque seguição dos meus professores da Itália onde eu morei e fiz meu fellow e o pessoal do laboratório que ajuda a gente tanto nesse diagnóstico extremamente complicado do desafio que é as doenças autoinflamatórias meu e-mail está aqui embaixo para se alguém tiver alguma coisa depois Obrigado Leonardo eu acho que esses pacientes embora são situações clínicas raras mas eles devem significar um desafio principalmente quando chega no pronto-socorro porque é um paciente que vem com febre você não sabe direito a história anterior e esses parâmetros inflamatórios importantes alterados e como é uma doença do inflamosoma está aumentada também a incidência de infecções nesses pacientes não pacientes com doenças autoinflamatórias clássicas do inflamosoma eles não tem aumento de infecção pelo contrário o inflamosoma ele é uma estrutura que evolucionaramente ele protege a gente ele é o que permite que a imunidade inata funcione e não deixe a gente ter infecções e por estar hiperativado ele acaba protegendo na verdade contra qualquer infecção tanto viral quanto bacteriana mais perguntas como você falou do tratamento você não falou em corticoide porque na verdade o corticoide não funciona para o neutrófilo é isso? funciona é uma opção terapêutica eu não falei sobre o corticoide porque a gente tenta desencorajar o uso de corticoide porque o risco de dependência como se trata de doença genética é muito grande mas obviamente a gente tenta fazer a abordagem é um pouquinho diferente das doenças autoimunes uma doença autoimune ele tem aquela característica crônica então ele não tem resolutividade ele não tem uma espontaneidade de resolutividade já os fenômenos autoflamatórios as doenças eles são por não ter memória imunológica isso acontece em surto e resolve-se espontaneamente a indicação do uso de corticoide geralmente é no primeiro dia da crise para poder abortar aquele surto e não deixar que aquilo evolua por mais dias então a gente usa geralmente por períodos muito curtinhos dois, três dias no máximo ele não tem essa necessidade de depender o que acontece geralmente é a recorrência dos fenômenos então ao invés de ter uma vez a cada 30 dias cada quatro meses o André falou o uso do corticoide faz adiantar a próxima crise então ele fica tendo de dois em dois meses por isso que ocorre a recorrência da necessidade não a dependência do corticoide mas a gente tenta abortar a gente tenta não indicar o uso de corticoide mas é realmente a opção terapêutica a única opção terapêutica que aborta a crise ou os biológicos de forma geral e aí o corticoide numa ação controladora das citocinas não diretamente no neutrófilo ele tem aquela ação na verdade de impedir a liberação de citocina mas também da migração neutrofílica mas é mais de bloqueador de citocinas mas ação de anticitocinas está vindo existe essa opção para algumas doenças psorias e mesmo artrite reumatoide e é um modulador da resposta neutrofílica IL-17 não tem experiência ainda nessas doenças com anti-L-17 não não tem nenhuma porque a IL-17 é uma citocina bem comum da melhor adaptativa do linfócito T realmente TH-17 então como a gente não tem aqui uma ativação de uma polarização TH-17 não tem essa expressão a gente não tem muita experiência tem algumas algum uso de anti-L12-23 que é a mesma coisa que faz a mesma praticamente a mesma via das psorias e de outras situações colites em pacientes com pega com pega não com ditra que é o defeito do antagonista natural do receptor da interleucina 36 então esses pacientes eles não tem o antagonista natural e toda a citocina tem que ter esse antagonista natural e por não ter esse antagonista a célula entra num looping contínuo e esse looping contínuo acaba ativando a resposta ou polarizando as células T em TH1 e aí a gente tem um excesso também nesses pacientes TH17 e provavelmente 12-23 e IL-17 também mas IL-17 nunca foi usada pelo que eu sabe a gente usa mais a IL-22-23 mas pergunta gente eu sei que é um conceito assim poucas pessoas tem experiência tem contato quer falar mais alguma coisa? não eu sei que é difícil e quanto para aqui a gente tem esses esses dois níveis de sequenciamento ou os três de sequenciamento genético a gente tem no laboratório a gente consegue fazer sequenciamento Sanger que eu não falei que é o sequenciamento direto do gene então a gente consegue fazer a gente consegue fazer alguns painéis genéticos também a gente não tem disponível ainda exoma de rotina clínica esse a gente não tem disponível agora neste momento a gente faz parte do projeto de genomas raros é um projeto do SUS de sequenciamento de todo o genoma com qualquer provável doença rara entendeu então nesse projeto agora a gente consegue sequenciar o genoma então se é uma coisa que está disponível que é de todo mundo mas se alguém quiser usar também pode usar mais alguma pergunta? sou eu que estou fazendo a maior parte mais alguém? acho que é isso então muito obrigado obrigado a todos obrigado disciplina de imuno pela reunião e o começo do mês que vem dia 9 14 dia 14 vai ser nossa última reunião deste ano e aguardo vocês aqui dia 14 tá bom? muito obrigada obrigado Obrigado.